Gostou ali, a bola bateu no árbitro, sobrou na frente, primão e estica a bola pro André Luiz, tá chegando no meio o João Paulo, ele entregou pro João Paulo, vem o chute desequilibrado e a bola terminou indo pra fora. Foi o próprio Nininho quem chegou pra bater. A bola foi um pouquinho atrás, né, e o João Paulo tentou pegar e o Nininho também ficou muito em cima pra ele. Márcio Passos pra frente e deu uma bobeada o Santa, Pardal tentou, passe no meio, pode pintar o gol, Júlio César! Ainda o ABC, é pressão do time Potiguar, Levi carimbou a marcação. Bom passe do João Paulo, chega a bola pro Primão, vai pra cima da marcação, Thiago Primão, decidiu fazer o passe, André Luiz no cruzamento! Tava esperando mais atrás ali o grafite! Pega a bola pro João Paulo, tem espaço pra trabalhar o Thiago Costa, olhou pra área, fez cruzamento, bola no grafite, tentou arrumar grafite, Edson! Saiu nos pés ali do João Paulo e sentiu o goleiro do ABC! Bela saída do goleiro Edson! Levou uma pancada na cabeça ali o Edson, que foi providencial no lance, hein? Muito bem! Edson na saída do gol! Grafite arrumou com o peito! João Paulo, que é rápido, chegou na bola, ó! O Edson defendeu, parece que na sequência ali, né? Ele bateu com a cabeça na perna do jogador do Santo, olha só! É, bateu sim! No joelho, né? E aí terminou se machucando o goleiro do ABC! É, mas da mesma forma que saiu o Júlio César, de forma corajosa, agora também o Edson, né? Então, pro segundo tempo, vai ter que melhorar, vai ter que ter uma saída, uma construção de jogada melhor e esses jogadores do ataque vão ter que se movimentar melhor se quiser construir alguma coisa. Tá aí o Primão, arriscou o chute! A bola passou assustando o goleiro Edson! O Primão recebeu ali um passe, uma bola que veio forte, arrumou, mandou um chute de fora da área. Olha onde foi essa bola, ó! O Edson tava lá pra conferir, mas passou muito perto do gol do ABC. São dois times que vivem um momento difícil na Série B, né? O ABC não vence há cinco jogos, são quatro derrotas seguidas. Santa Cruz, grafite, bom passe do André Luiz, e o João Paulo pegou mal na bola! Tinha tudo pra fazer o primeiro do jogo, o João Paulo! Grafite, André Luiz, João Paulo arrumou, mas pegou mal demais, hein, Marquinhos? Impressionante! Vacilou na jogada, depois eu completo. O GG pode bater pro gol, o Júlio César! Fez a defesa, Júlio César! Teve todo o espaço do mundo ali pra bater o GG. Repare bem, de longe, mandou! Júlio César pra defender! Sai errado o Wellington César. Pardal, bonita finta, pintou o cruzamento, Júlio César! Deu um tapa na bola pra tirar o Júlio César! Tava chegando o Fabinho, o Daniel Cruz, todo mundo do ABC tava no lance. Olha a jogada aí do Adriano Pardal e o Júlio César, hein? Providencial, tapa na bola do Júlio Marquinhos. É, a jogada foi muito bonita do Pardal, jogada individual, com personalidade, põe entre as pernas do Neninho, levanta a cabeça, ele tentou o cruzamento, né? Só que quase que ele acha do lado direito o Fabinho. Vem do Sheik, pelo Santa. Neninho, vem cruzamento, Sheik de cabeça pra defesa do Edson! Se antecipou ali o Júlio Sheik, Edson segurou! Júlio César! Júlio César! Júlio César! Júlio César!